Olá meninas, vamos para mais uma criação. Essa agora eu peguei uma camiseta e olha o que eu aprontei. Fiz um vestido com bolsinha e todo, chiquetoso, né? Eu fiz essa nesse rosa puro, né? Só rosa. Essa aqui no rosa mesclado, ficou muito bonito também, ó. Coloquei essa aplicação e vou falar para vocês. Essa aplicação dessa tulipa, eu tenho um vídeo que eu estou ensinando a fazer essa tulipa. No vídeo, eu ensino a fazer com dois fios, que é para aplicar em barbante. Nesta peça, é a mesma pontuação que está no vídeo tulipa. Só vocês vão fazer ela com um fio só. É a única diferença. Eu vou deixar nos comentários o link com o meu vídeo ensinando a fazer essa tulipa. Porque nesse vídeo aqui, eu vou ensinar vocês a só dar o contorno na camiseta e fazer a saia. Olha, olha que linda. A fazer essa saia aqui. É isso que eu vou ensinar para vocês. Ah, vou ensinar a fazer essa mimosa dessa bolsinha também. Olha que mimo essa bolsinha. Pensa na sua princesinha com esse vestidinho feito a partir de uma camiseta. É uma graça, né? Esse é tamanho 6. E o que eu vou ensinar para vocês agora, também é no tamanho 6. Agora, eu vou ensinar para vocês a fazer esse caseado. O mesmo caseado é para a gola, é para a manga, e é para a parte de baixo. Aqui é onde a gente vai começar a sainha. É todo o mesmo caseado. Vocês fazem tudo igual. Esse que eu vou ensinar para vocês, eu vou ensinar no fio Anne. É um laranja mesclado na cor 9157. Eu vou usar duas agulhas. Uma 1,75, para a gente trabalhar. E vou usar essa agulha aqui, que ela é 09, número 8. Que é para ir furando a peça, para poder ir fazendo o crochê. Vamos lá? Vamos furar aqui. Faça assim. Introduzo essa agulha fininha, que é número 8. Faz assim, ó. Calcula, mais ou menos, introduz a agulha. Para a hora que for fazer, já está furadinho, ó. Porque para colocar a outra agulha, que é grossa, né? 1,75, ela não vai furar. Assim. Ó. Eu calculo. Mais ou menos, ó. E furo. Não vai desmanchar a camiseta, não, viu? Ó. Calculo. E furo. Calculo. E furo. Ó. Todos os furinhos. Na manga, também a gente vai ter que furar, viu? Porque a agulha não entra, ó. A gente vai ter que fazer assim. Os furinhos, ó. Calcula, mais ou menos, fura. Calcula e fura. E na barra, também. Então, já tem esses furinhos aqui, pronto. E vou mostrar pra vocês como que faz. Esse caseado, que é o mesmo caseado. Aqui, como já tá furado, agora fica fácil, ó. Duas correntes. Introduz a agulha e puxa. Introduz a agulha e puxa. Duas correntes. Introduz a agulha e puxa. Agora, duas correntes. Introduz a agulha. Introduz a agulha. Hum, não pegou no furo. Ela pegou agora. E puxa. Duas correntes. Introduz a agulha aqui. Mais uma vez. E tira. Duas correntes. Introduz a agulha no pé, ó. Introduz novamente no próximo. E tira. Duas correntes. Introduz no pezinho. Introduz no próximo. E tira de uma vez. Duas correntes. Introduz no pezinho. E tira. Introduz no próximo. E tira. Duas correntes. E vamos fazer assim toda a volta da gola. Olha como que tá ficando. Vamos fazer assim toda a volta da gola. Toda a volta da manga. E toda a volta da barra. Que aí eu venho mostrando pra vocês como que a gente vai descer a saia. Terminei. Todo caseado da gola. Fiz as mangas também, ó. E fiz aqui a barra. Caseei toda a barra também. Agora, a gente vai fazer assim. Dá um ponto baixo. Um, dois, três, quatro, cinco correntes. E pega um ponto baixo. Faz uma argolinha assim, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. E outra argolinha. A gente vai fazer toda a volta. Tem que ficar com 48 argolas de cinco correntes. Vamos e prestar atenção pra que fique 24 pro lado da frente e 24 pro lado de trás. Que vai ficar no total de 48. Fiz meus 48 argolinha dessa daqui. Que agora, a gente vai descer a saia, ó. Então, eu fiz os 48 de cinco correntes e um ponto baixo. 48 vezes. Agora, a gente vai começar a fazer o trabalho da saia. Olha. Vamos descer esse trabalho aqui da saia. Ok? Então, a gente vai fazer assim, ó. Terminando as 48 argolinhas. Dá uma corrente. Mais uma corrente. Pega aqui no meio com um ponto baixo, ó. Assim. Certo? Agora, a gente vai fazer sete pontos altos. Ó. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Prende com um ponto baixo na próxima, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. Um ponto baixo. Um, dois, três, quatro, cinco. Um ponto baixo. Ficamos com duas. Agora, vamos fazer, repetir de novo. Sete pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco. Seis. Sete pontos altos. Prende na próxima corrente com ponto baixo. Um, dois, três, quatro, cinco. Prende com ponto baixo. Um, dois, três, quatro, cinco. Prende com ponto baixo. Ó. Sete pontos altos. Um ponto baixo. Cinco correntes. Ponto baixo. Cinco correntes. Ponto baixo. Sete pontos altos. E um ponto baixo. E vamos repetir esse trabalho agora? Agora seria... Agora tem que fazer sete pontos altos também. Vamos repetir toda a volta esse trabalho. A gente vai ficar com doze motivos desse daqui. Terminando. A um, dois, três, quatro, cinco. E pega aqui e puxa direto onde foi que a gente começou. Então, olha. Ficamos com doze montinho desse daqui. Motivo desse daqui, né? Ó. De sete. Faz o intervalo de dois. Cinco correntes. Um ponto baixo. Cinco correntes. Um ponto baixo. Então, ficamos com doze. Bloquinho desse daqui. Que é a primeira carreira. Agora, vamos pra segunda carreira. Eu faço duas correntes. E volto aqui, ó. E dou um ponto baixo. Um ponto baixo. Agora, faço. No sete ponto baixo, de baixo, a gente pega um ponto baixo, uma corrente. Um ponto baixo, uma corrente. Toda assim, ó. Com um ponto baixo. Com um ponto baixo e uma corrente. Um ponto baixo, uma corrente. Um ponto baixo. Um ponto baixo, um ponto alto. E uma corrente. Um ponto alto. E na última, a gente não dá corrente. O último ponto alto, a gente já pega com um ponto baixo, ó. Na argola. E vamos fazer cinco correntes. Um, dois, três, quatro, cinco. Pega com um ponto baixo. Pra fazer o ponto alto, não dá corrente. Do jeito que faz o ponto baixo, já pega fazer o ponto alto aqui, ó. Aqui, sim. Uma corrente, um ponto alto, uma corrente. Um ponto alto, uma corrente. Um ponto alto, uma corrente. Que a gente vai ficar com sete pontos altos também. Ó. Ponto alto, uma corrente. No último, um ponto alto. E já faz o ponto baixo, ó. Vai ficar só com essas cinco correntes de intervalo aqui agora. Vamos de novo, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. O ponto baixo. Já começa fazendo ponto alto, ó. Um ponto alto, uma corrente. Ponto alto, uma corrente. E a gente vai continuar assim por toda a volta. Sempre fazendo esse leque. E essa corrente de intervalo que vai ficar uma corrente. Vai ficar essa argola aqui no meio. Ok? Vamos fazer toda a volta. Terminando a volta. Chega aqui no final. Um, dois, três, quatro, cinco. E pega aqui onde a gente deu início. Uma, duas. Fazer três. E pega aqui. Agora, a gente vai fazer três correntes. Um, dois, três. Dá a laçada. E pega dentro desse vão, ó. Tira. Dá a laçada. Tira. E deixa dois na agulha. Dá a laçada. E deixa três na agulha. E vamos tirar de uma vez. Um, dois, três. Dá a laçada. Tira só dois. Dá a laçada. Tira dois. Dá a laçada. Tira dois. E tira o total. Tudo. Três correntes. Dá a laçada. Tira dois. Tira dois. Tira dois. Tira todos. Três correntes. Um, dois, três. Três vezes assim, ó. Um, dois, três. Dá a laçada. Tira dois pontos. Tira dois. E tira dois da agulha. Tira todos. Um, dois, dois. Três correntes. E vamos fazer o último aqui, ó. Dá a laçada. Tira duas. Dá a laçada. Tira duas. Dá a laçada. Tira duas. E tira todos. E faz três correntes. E pega aqui com o ponto baixo, ó. Vamos ficar com dois, quatro, seis. Seis motivos desse daqui. Vamos fazer isso por toda a volta agora. Vamos fazer mais um pra vocês verem como que é, ó. Um, dois, três correntes. Dá a laçada. Tira dois pontos. Dá a laçada. Tira dois pontos. Dá a laçada. E tira dois pontos. Repetir por três vezes. Aí, tira todos. Dá três correntes. E vamos repetir, ó. Três correntes. Dá a laçada. Tira dois. Dá a laçada. Tira dois. Dá a laçada. Tira dois. E tira todos. Um, dois, três correntes. Tira dois. Tira dois. Tira dois. Tira todos. Um, dois, três. Dá a laçada. Tira dois da agulha. Dá a laçada. Tira dois. Dá a laçada. Tira dois. Tira todos. Três correntes. Dá a laçada. Tira dois. Tira dois. Tira dois. Tira todos. Três correntes. E faz o ponto baixo aqui. Olha. Vamos fazer toda a volta desse jeito. Vai ficar sempre, ó. Dois, quatro, seis motivos aqui, ó. Dois, quatro, seis. E vamos dar toda a volta na nossa sainha. Bom, a gente tá... Terminei essa carreira. Cheguei aqui no final. Fazer as três correntes. E prende aqui na onde a gente iniciou. Bom, o primeiro motivo da saia nós terminamos. Que é esse motivo primeiro aqui, ó. Esse primeiro aqui terminamos. Agora, a gente vai fazer as correntes novamente. Como fizemos essa daqui. Vamos fazer as correntes aqui em cima, pra poder começar o nosso segundo motivo. Sendo que, ó. Sendo que, ó, são... A saia vai ser quatro motivos. Quatro motivos de altura. Então, agora, vamos lá, pra fazer as correntes. Pra gente dar início ao próximo motivo. Vamos vir assim, ó. Introduz a agulha e puxa. Introduz a agulha e puxa. Introduz e puxa. Chega aqui, dá uma corrente. Vamos fazer um ponto baixo. Aqui, ó. A gente tem seis motivos. Aqui no meio do primeiro, faz um ponto baixo. Dá cinco correntes. Quatro, cinco. Prende aqui, ó. Um ponto baixo. Em cima do segundo. Vamos fazer cinco correntes. Um, dois, três, quatro, cinco. Agora, a gente vai pular dois. Dois motivos do meio, ó. Um ponto baixo. Um, dois, três, quatro, cinco. Corrente. Pega um ponto baixo. Assim, ó. Então, a gente tem seis motivos. Fez uma argola em cima do primeiro. Fez outra argola, pula os dois. Fez outra argola e pula um. Agora, a gente faz cinco correntes. Um, dois, três, quatro. Cinco correntes. E pega aqui, ó. No segundo. Que aqui seria o primeiro, né? Pega aqui, ó. Nesse motivo. Cinco correntes. Ponto baixo. No primeiro, ó. Segundo, sei. Ó. Cinco corrente. Pula dois. Cinco correntes. E pula um. Um, dois, três, quatro, cinco. Corrente. E pega no próximo motivo. Olha. Um, dois, três, quatro, cinco. Envolve só um. Um, dois, três, quatro, cinco. Envolve dois. Um, dois, três, quatro, cinco. Envolve um. Um. Olha. Sempre cinco corrente aqui. E aí, a gente volta fazendo a carreira de cima, que vocês agora vai repetir a mesma coisa da de baixo. Mas eu volto ensinando vocês a fazer, a começar ela novamente. Terminei a volta toda com a correntinha, ó. Dei toda a volta com a corrente. Agora, vamos vir com assim, ó. Enfia e puxa por duas vezes. Uma corrente. Um ponto baixo. Agora, vamos repetir essa daqui de baixo, que é o sete ponto alto. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Lembra que eu falei? Nenhuma corrente aqui, ó. Já deita aqui nesse próximo, ó. Igual a primeira carreira aqui embaixo, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. Prende. Um, dois, três, quatro, cinco. E prende. E vamos fazer os sete pontos altos novamente, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. E prende com o ponto baixo novamente. Olha. A gente vai repetir como é, como fizemos aqui embaixo. Esse sete ponto alto. Depois, na carreira de cima, a gente vai prender com o ponto baixo. Já vai fazer direto o ponto alto em cima desse ponto alto. Uma corrente, um ponto alto. Uma corrente, um ponto alto. Exatamente como fizemos nessa carreira aqui, ó. Depois dessa carreira, vamos fazer essa carreira aqui. É igual, gente. Essa carreira aqui, agora, esse outro motivo, é exatamente igual ao primeiro motivo que nós fizemos. A gente vai repetir isso. Vocês vão repetir isso, ó. Um motivo, dois, três, quatro vezes. Por toda... Assim. Todos iguais. Então, eu vou voltar pra vocês, já fazendo aqui o final do meu. Mostrando pra vocês como que finaliza esse trabalho aqui. Porque não tem necessidade de eu ficar mostrando carreira por carreira pra vocês. Porque vai repetir exatamente o que foi feito nesse primeiro motivo. Bom, meninas. Eu já fiz o meu três motivos da saia. E vou fazer... Vou começar o último agora. Eu tava vendo o vídeo. E eu vi que essa linha mesclada escura tá muito difícil de ver a pontuação. De ver o que eu tô fazendo. Nesse rosa aqui, já tá mais claro pra vocês verem o que foi que eu fiz. Olha, aqui tá bem mais nítido. O que eu tô fazendo não tá nítido. Eu notei isso. Então, eu peço perdão pra vocês. E peço que qualquer dúvida, me procura no meu Face. Zazá da Silva. Meu WhatsApp é 11982841680. Não fique com dúvida. Não deixe de fazer por estar com dúvida. Pode me procurar, que eu vou ter o maior prazer de ensinar pra vocês corretamente. Eu fiz no laranja, eu fiz os três motivos. Agora, eu vou fazer o quarto e o último motivo. Então, eu vou explicar aqui pra vocês verem. Nessa carreira aqui, ó. Eu sempre falava pra vocês, faz as cinco correntes. Um ponto baixo e já começa o ponto alto sem fazer correntes aqui. Só que no último motivo, vocês... Dá pra ver que vocês vão fazer as cinco correntes, o ponto baixo e uma corrente aqui, ó. Uma corrente, um ponto alto, uma corrente, um ponto alto. Então, vai ficar com mais intervalos aqui pra gente poder fazer o leque, tá? Então, eu fiz os sete pontos altos, as cinco correntes. Vou emendar aqui aonde eu comecei, a de baixo. Vou dar três correntes e volto e puxo de uma vez. Ó. Vou dar uma corrente, um ponto alto, uma corrente, um ponto alto, uma corrente, um ponto alto. Vamos fazer assim nos sete pontos altos que estão aqui. Nos sete pontos altos, a gente vai fazer desse jeito. Uma corrente, um ponto alto, uma corrente, um ponto alto, até chegar no final. Porque depois, a próxima vai ser a última carreira, que vai ser as carreiras do picôzinho, né? Pra gente poder dar o acabamento nele, no total. Olha. Então, a gente chegou com um ponto alto aqui no final. Dá uma corrente, um ponto baixo, as cinco correntes, um ponto baixo, uma corrente, um ponto alto, uma corrente, um ponto alto. Por toda a carreira desse jeito. Uma carreira, um ponto alto em cima dos sete pontos altos. Fiz toda a carreira de um ponto alto, uma corrente e um ponto alto. Os motivos de baixo, sempre ficou com seis bloquinhos desse daqui, ó. Dois, quatro, seis. Dois, quatro, seis. Agora, nesse último, que a gente vai dar o acabamento, vai ser com oito. E vai ser esse picôzinho aqui na ponta. Por isso que eu pedi pra vocês, aqui na ponta, colocar uma corrente. Porque, vocês lembram que a de baixo, já colocava o ponto baixo, já começava o ponto alto, pra poder ficar com seis bloquinhos. Nesse daqui, eu pedi pra vocês colocar uma corrente aqui nos cantos, que é pra fazer oito motivos. Vamos lá? Eu fiz toda essa carreira. Agora, vamos fazer daquele jeito, que eu faço duas correntes, volta e pega. Agora, vamos fazer três correntes. Aqui, nesse intervalo, daquele jeito, ó. Dá a laçada, puxa, tira dois. Dá a laçada, tira dois. Dá a laçada, tira dois. Três correntes. Agora, a gente vai fazer assim, ó. Duas correntes, dá a laçada e tira... Duas não, gente. É três correntes. Três correntes, dá a laçada e tira de uma vez. Que seria um meio ponto alto. Então, ó. A laçada, tira dois. A laçada, tira dois. A laçada, tira dois. Por três vezes assim. Tira, dá três correntes, dá a laçada e tira de uma vez. Vai ficar o picôzinho. Vamos de novo, ó. Tira dois. Dá a laçada, tira dois. Dá a laçada, tira dois. Tira todos. Dá três correntes. A laçada, introduz a agulha e tira tudo de uma vez. Dá a laçada, tira dois. Dá a laçada, tira dois. Dá a laçada, tira dois. E tira todos de uma vez. Ó. Dois, quatro, seis, oito. Faz três correntes e ponto baixo. Um, dois, três correntes. Dá a laçada e vamos repetir esse motivo. Três correntes. E tira de uma vez. Agora, vamos fazer por toda essa volta, que é a última carreira. Um, dois, três. Tira de uma vez. Tira. Ó. Fica assim. Então, vamos fazer toda essa volta, que é a última carreira, que é a última carreira do nosso vestidinho. E eu volto ensinando vocês a fazer a bolsinha. Dá esse acabamento e vamos fazer a bolsinha agora, ok? Terminei, meninas, a sainha. Fiz todo o barradinho. Tá pronto. Agora, eu vou ensinar vocês a fazer a bolsinha. Olha. Essa bolsinha, eu fiz toda com dois fio branco, da Anne. E a agulha, eu usei a dois e meio. Deixa eu abrir aqui pra vocês verem. Ó. Toda com dois fio, com agulha dois e meio. A gente vai fazer... Olha. 20 pontos altos. 20 pontos altos. Aí, faz 18 carreiras com os 20 pontos altos. Na 19, você sobe as três correntes, dá um ponto alto, tira, um ponto alto, tira, dois. Tira todos. E vai fazer ponto alto em cada ponto alto. Só aqui no final, que vai comer três novamente. Então, vamos fazer os pontos altos, ó. Chegamos aqui no final, agora vai... Assim. E tira dois, e tira todos. Sobe três correntes, dá a laçada, pega no próximo ponto alto, ó. Tira dois, dá a laçada, tira dois, e tira todos. E vamos fazer ponto alto novamente, até chegar a ponta. Aqui seria um... Ah, tá certo, ó. Dá a laçada, tira dois, dá a laçada, tira dois, dá a laçada, tira dois, e tira todos. Vamos dar três correntes. E vamos pra próxima. Tira dois. Agora, vai fazer um ponto alto sozinho, mais um ponto alto. Dá uma corrente, pula dois. Vamos fazer um ponto alto, mais um ponto alto, e vamos comer aqui os três finais. Os três do final. Tira todos. Pronto, sobe três correntes. Aqui, a gente vai fazer só o ponto alto, ó. Sem comer. Um, dois. Ficaram três, quatro, três correntes que subiu, né? Três pontos. Um no intervalo, aqui. Um. Um, dois, três. Pronto. Olha. Ficou dois, quatro, seis, sete pontos altos no final da bolsinha. Agora, vamos cortar o fio. Depois, a gente arremata esse fio. Cortar o fio aqui. Certo? Agora, a gente vai fechar a bolsa. Onde tava aquela 18 carreiras, a gente vai pegar mais pra baixo, ó. Pra poder fazer a virada, ó. Essa virada aqui, ó. Então, aqui, até aqui, foi 18 carreiras, né? Aqui é 16. Então, na 16, a gente vai prender. Pra ficar duas... 16. 17 e 18. Pra ficar duas, pra poder dar a voltinha aqui. Aqui é melhor. Ó. Certo? Já vou mostrar pra vocês como que a gente vai fazer essa bolsinha ficar fechada, ó. Depois, puxa o fio pra dentro e arremata. Dá uma corrente. Um. Dois. Cada intervalo, dois pontos baixos, ó. Dois. Um. Dois pontos baixos. Vamos dar uma na ponta aqui, ó. Pra prender. Certo? Não tem problema. Aqui vai ser o direito da bolsinha. Não tem problema que esse ponto baixo ficou pelo avesso. A frente pelo avesso. Porque a gente vai fazer o contorno depois, ó. Entendeu? Então, vamos fazer o ponto baixo aqui, ó. Aqui. E já descer prendendo até aqui embaixo. Vamos lá? Ó. Agora aqui, ó. Que é a 16. A gente vai prender aqui. Olha. E faz o ponto baixo. Olha. Cada intervalo, dois pontos baixos. Que é pra prender os dois lados pra fechar a bolsinha. Estamos chegando no fim. Um. Dois. Depois, a gente arremata o fio. Pronto. É simples, né? Depois, a gente arremata esses fiozinhos. Olha. Agora, vamos fazer esse contorninho aqui. E... E... Com a linha colorida, né? É tão... Como é dois fios também, e eu só tenho um rolo, eu vou tirar um fio de dentro e um fio de fora. Olha. Pega o fio de dentro e um fio de fora, pra gente fazer o contorno. Pegar aqui, ó. Vou mostrar pra vocês. Aqui dentro. Vamos dar um ponto baixo em cima de cada corrente dessa daqui, ó. Que é isso aqui que a gente tá fazendo agora, ó. Vamos fazer isso e vamos fazer esse contorno. Ó. É isso aqui, ó, que a gente tá fazendo. Esse ponto baixo da entrada. Chegamos aqui no final. Dá uma corrente e pega aqui, ó. Naqueles pontos baixos que ficou pelo avesso. Vamos puxar direto. Dá duas correntes. Faz dois pontos altos no pé das duas correntes. Pula dois, vão. Dois pontos baixos. Debaixo, né? Duas correntes. Faz um, dois pontos altos no pé da corrente. Pula dois. Puxa direto. Uma, duas correntes. Um, dois pontos altos. Pula dois pontos baixos e puxa direto. Uma, duas. Um, dois. pula dois. Puxa direto. Duas correntes. Dois pontos baixos no pé da corrente. Pula dois. Chegamos aqui, ó. Duas correntes. Um, dois. e chegamos aqui no final, ó. Depois, a gente esconde, puxa por dentro e arremata, não vai aparecer nada desses fios. Um, dois. Prende aqui, ó. Que é pra fazer a parte de baixo, ó. Duas correntes. Um, dois pontos altos no pé da corrente. Puxa direto. Duas correntes e dois pontos altos. E vamos fazer toda essa parte de baixo, assim, ó. Certo? Dois. Um, dois. Olha. Como tá ficando. Aí, vamos contornar tudo até chegar aqui com a... desse jeito que eu mostrei pra vocês. aí, é só passar uma carreira de ponto baixo aqui. Um ponto baixo dentro de cada ponto baixo. Assim, ó. Desse jeito. Um ponto baixo em cima de cada ponto baixo. Assim. Aí, eu volto mostrando pra vocês a fazer essa alcinha. Já eu volto mostrando pra vocês fazendo a alcinha. bom, eu já arrematei os fios que ficaram. Já preguei o botão também e comecei a alça. A alça eu prendi aqui, ó. E comecei dois pontos... duas correntes e um ponto alto. Eu vou mostrar pra vocês como que eu faço essa alcinha, ó. duas correntes e um ponto alto. Pera aí. Um ponto alto. Duas correntes e um ponto alto, ó. Sessenta vezes. Sessenta vezes assim, ó. Duas correntes e um ponto alto. Duas correntes e um ponto alto. Duas correntes e um ponto alto. Você vai repetir isso sessenta vezes. Eu tinha cinquenta e cinco pronta. Fiz duas pra você ver, só falta três. Ó, duas correntes e um ponto alto. Duas correntes e um ponto alto. Duas correntes e um ponto alto. Pronto. sessenta. Agora, vamos cortar o fio e vamos prender nossa alça. Assim. Presta atenção pra não ficar torcida, ó. Pega na sequência assim, ó. Pra não torcer a alça. ver se a gente puxa aqui, ó. E amarra. Vamos passar aqui pra ficar mais segura, ó. passar esse ponto aqui. Passar essa linha pra ficar mais seguro. Pegar aqui pra prender. e assim a gente dá uns nozinho pra ficar presa. ai, que mimo. Eu gosto dessa cor pra nossa arara, né? Botãozinho de arara. Pronto. tá pronta a mimosa da nossa bolsinha. O vestido e a bolsinha. O vestidinho que tá aqui pronto a parte da saia. Assim. E a bolsinha combinando. Com charme, né, gente? Deixa eu colocar aqui pra vocês verem assim. Que bonitinho. Fica um charme pra nossas princesas. Bom, eu vou repetir pra vocês. Eu já falei durante a gravação e vou falar novamente. Essa flor aqui é a tulipa. Eu tenho um vídeo onde eu ensino a fazer só a tulipa e o vídeo ensinando fazer só essa folha aqui. No vídeo ela tá feita com dois fios. Porque foi uma aplicação que eu fiz em um tapete de barbante. É a mesma pontuação que está no vídeo. Só que aqui é trabalhada com um fio só. Aí ela fica menor desse jeito. Eu costurei ela com agulha de mão, ó. Eu sou péssima em agulha de mão, hein? Agulha de costura. Agulha de costura. Eu sou péssima em agulha de costura, gente. Mas eu costurei com agulha de costura e ficou assim. Então, eu vou deixar no comentário pra vocês verem como que faz essa flor aqui. E, gente, qualquer dúvida, por favor, meu face é Zazá da Silva. A minha fanpage é Borboleta Zazá Crochê. E, ó, se vocês gostarem, eu consigo manter sempre uma novidade por semana. E, se gostarem, inscrevam-se no meu canal Zazá da Silva, dá um joinha e façam um comentário que isso me incentiva a continuar fazendo essas lindezas pra vocês. Um comentário tanto de elogio como de crítica. Porque eu acredito que a crítica é o que faz a gente enxergar os pontos onde a gente não enxergou direito, cometeu algum erro. Então, é na crítica que a gente se constrói mais. Se burila, né? Vamos se burilando com as críticas. Então, gente, fiquem na paz. Deus abençoe todas. Bom trabalho. E, se fizer, a hora que você fizer, coloca lá no meu face pra ver. Ah, eu vou ficar tão contente ver que vocês colocaram um trabalho que eu acabei criando, né? E passando pra vocês. Beijos, fraterno, no coração de todas. Tchau. Tchau.